E hoje em Humoarama tem evento para os fotógrafos e videomakers de plantão. Veja a reportagem. Na noite desta terça-feira será fundado o Fotocineclube de Humoarama. A reunião acontecerá no Centro Cultural Schuber, com a presença de fotógrafos, editores de foto e vídeo e cinegrafistas. O grupo será aberto para profissionais, amadores, estudantes e demais interessados. Eu venho acalentando essa ideia há um ano já. E agora nós colocamos em prática, devido a que a gente percebe que é muito desunido a classe de fotógrafos e cinegrafistas aqui na cidade. Nós queremos unir. Mas o principal mesmo é promover a cultura. Esse é o principal. Além de unir esses profissionais e amadores também, nós queremos promover a cultura, que a fotografia, o cinema, a cultura. E aqui na nossa cidade ainda deixa a desejar, porque nós não temos incentivo. Durante a reunião será escolhida a diretoria do Fotocineclube. Na ocasião, os profissionais presentes também discutirão os objetivos principais que irão nortear o grupo. A intenção é buscar incentivo e apoio para atividades relacionadas à fotografia e vídeo. Então esse é o objetivo do Fotoclube. Não só incentivar, mas também buscar apoio das fundações culturais da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então esse é um dos objetivos. Acho que a importância é a união do pessoal primeiro, o grupo, né? De foto, vídeo, né? Quanto mais ideias a gente trocar, acho que mais aprendizado nós vamos tendo com o grupo. Além de incentivar as atividades relacionadas à fotografia e ao cinema na cidade, a criação do Cineclube poderá facilitar outras iniciativas culturais. Até mesmo a hipótese de se ampliar o mini-museu, que mostra um pouco da história da fotografia, está sendo cogitada. Eu acredito que seja, é válido a ideia, né? Porque o mini-museu é uma coisa assim que sempre vai ser uma memória, né? Eu acho que hoje tem gente que está começando a fotografar hoje que não conhece quase que uma máquina analógica, que não conhece um... não sabe como que era feita uma fotografia antigamente, né? Pelo processo que ela passava de revelação, de um quarto escuro, né? De um ampliador, de uma câmara de estúdio, que era uma câmara dos oito e vinte e quatro, né? Então acho que é válido ter um museu para você poder contar uma história. Nós vamos incentivar qualquer meio cultural ligado a fotografia e cinema ou fotografia e filmagem dentro da nossa cidade.